O programa Terce Especial pela TV Alfenas está visitando a comunidade de Santa Edvirges. Estamos em frente à igreja de Santa Edvirges, que fica aqui na rua Lima Barreto 886, aqui no bairro de Santa Edvirges. E aqui está acontecendo o almoço de encerramento da festa. Vamos falar com algumas pessoas aqui da comunidade. Vamos tentar conversar. Olha só, vai aparecer no seu vídeo aí, olha só. Lotado e muitas e muitas pessoas almoçando. Música 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 E aqui Rafael, que é o coordenador da comunidade de Santa Edvirges. A festa começou no dia 26 de outubro e está encerrando hoje, dia 10 de novembro. Três sinais de semana, acredito eu, com muitas e muitas pessoas aqui na comunidade participando. Com certeza, graças a Deus, muita gente participou e foi para nós uma alegria imensa, né? Essas semanas tivemos chuva aí no meio, hoje esse calor todo. Então agora é um momento assim da gente confraternizar e fechar com chave de ouro esses períodos nossos de festa. Então esses três sinais de semana valeram a pena? Com certeza, valeu a pena, muita gente colaborou. Eu aproveito a oportunidade desse momento até para agradecer o pessoal do comércio, da comunidade, a todos, enfim, que colaboraram com a nossa festa. Desde doação de brindes até com a própria mão de obra trabalhando voluntariamente aqui com a gente. E não é fácil? Com certeza não, é muito trabalho. É muito trabalho? Que vale a pena. É isso que eu digo, vale a pena? É um trabalho árduo, mas em prol da comunidade. Falando em prol da comunidade, a renda para quem é? Você viu lá no fundo que a gente deu uma reforma muito boa na cozinha, então a gente quer fazer o acabamento, colocando aquela cozinha dentro de todas as condições ambientais que a legislação exige. Então você viu que a gente adequou muita coisa que a gente estava a desejar e a gente tem também uma obra aqui na igreja de adequação com relação à legislação do corpo de bombeiro. Que a gente precisa fazer algumas alterações de porta, alguma manutenção na própria igreja. Então a gente quer caminhar para isso no próximo ano de 2014, se Deus quiser. Você que colaborou, então fica sabendo. Ou vai ficar sabendo agora. Está aí. A adequação. E é muito importante isso. Evitar o incêndio, a facilidade de entrar nas igrejas. Isso é em prol realmente da comunidade. Com certeza. Você já percebe, falando da adequação das portas, a porta de saída de emergência, as rampas para as pessoas que são portadoras de necessidades especiais. Então a gente precisa adequar, porque o nosso piso aqui fora da igreja, a gente vê que tem uma dificuldade muito grande para essas pessoas terem acesso dentro da igreja.